Você quer comprar um carro baratinho e ainda quer levar parcelado na nota promissória? Então vem pra cá, vem pra Melville Automóveis, porque aqui na Melville Automóveis tem o carro que você quer. E o que é melhor, com parcelamento na nota promissória, não tem consulta ao SPC, nem Serasa. É fácil, fácil. Olha só a primeira oferta. E tem pra você, este Peugeot 207, ele é completo, este é uma escapei de 1.6 2009, é o carro pra família. Neste você vai dar uma entrada e o restante faz parcelado na nota promissória. Parcelamento na nota promissória, aqui não tem consulta ao SPC, nem Serasa. Mais uma super oferta, Renault Logan, este é 1.0, ele é completo. 2012 é o ano, dá uma boneca. Neste você vai dar uma entrada, que pode ser o seu semi novo na troca. E o restante faz parcelado na nota promissória. É parcelamento na nota promissória, aqui não tem consulta ao SPC, nem Serasa. Pra fechar as ofertas da Melville Automóveis, nós preparamos pra você este Peugeot 207. Este é um passeio 1.4, é completo, tá bem calçado de pneus. O ano é 2011, neste você vai dar uma entrada, que pode ser o seu semi novo na troca. E o restante faz parcelado na nota promissória. Não tem consulta ao SPC, nem Serasa. Então quer trocar de carro? Vem pra cá, vem pra Melville Automóveis. Porque na Melville Automóveis tem as melhores ofertas. Esperando por você!